Olá, meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra, vamos às notícias do Flamengo e a gente vem aqui, meu querido, com esse plantão urgente aqui, o terceiro vídeo do dia, simplesmente pra debater notícias do Flamengo e absurdos do Flamengo que a gente fica, né, assim, louco da cabeça. Vamos estar comentando aí sobre a classificação geral da Copa Libertadores da América, vamos estar passando informações aí novas sobre Arturo Vidal e várias outras notícias do Flamengo, então assiste o vídeo completo, o vídeo inteiro, pra você ficar por aí de tudo. Se inscreve no canal, meu parceiro, quando você se inscreve, você ajuda demais no nosso crescimento, então dá essa moral, se inscreve no canal, assina o sino, dá a notificação e amassa o like. Se inscreveu? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. Eu quero dizer um negócio aqui pra vocês, o River Plate, meus amigos, simplesmente meteu 8, 8, 8 a 0 pra cima da equipe do Alianza Lima do Peru, meus amigos. Vocês têm noção disso? Não foi 4, não foi 5, não foi 6, não foi 7, foi 8 a 1, 8 a 1. E aí o Flamengo ficou pra trás, né, na classificação geral da Libertadores, foi pra terceiro colocado, ou seja, se o Flamengo enfrentar o River Plate no mata-mato, que não acontece nas oitavas, mas pode acontecer nas quartas de final, dependendo do chaveamento, o Flamengo define o segundo jogo fora de casa. E com o Palmeiras também, que foi o primeiro. Só que eu não quero nem chegar nesse ponto. Eu já sabia que o Flamengo ia cair da segunda classificação geral, ia cair pra terceira. Isso aí já tava bem claro, né, depois do 2 a 1 do Flamengo. Hoje o River Plate meteu uma sacolada no Alianza Lima. Só que o ponto é o seguinte, fica bem claro e evidente aí que as nossas cobranças aqui no canal não estão desacerbadas. As nossas cobranças pro time do Flamengo joga mais são legítimas. Legítimas. O Independente Petroleiro no grupo do Palmeiras tomou 8 também no Palmeiras. Mas por quê? Porque o Palmeiras joga mais que o Flamengo. E o River joga... São times que tem fome de gol. São clubes que tem fome. Mete 1, mete 2, mete 3, mete 4, mete 5, mete 6, mete 7, mete 8, meus amigos. O Flamengo não tem essa fome de gol. O Flamengo já teve essa fome de gol e precisa voltar a ter essa fome de gol, gente. Eu quero o bem do Flamengo, gente. Eu quero o bem. Futebol é que nem uma luta de boxe. Se o adversário acordou ali, você... Derruba o adversário. É lona. Enfia a faca e roda e acabou e ganhou. Mas não. O Flamengo dá o jab. O adversário dá uma tonteada. E o que o Flamengo faz? Recua. Recua, porque o técnico é um retranqueiro, gente. Vocês não estão percebendo isso, que o técnico do Flamengo é um retranqueiro. Não, gente. Não dá pra aceitar esse tipo de coisa, entendeu? O faturamento do Flamengo é superior ao faturamento do Palmeiras. É superior ao faturamento do River Plate. E o Flamengo ganha de 2x1 do Esporte Cristal, que é do mesmo nível do Alianza Lima. Se lembrar, ele é até pior que o Alianza Lima. Com o goleiro falhando. E o técnico vai pra coletiva e diz que vai bancar. Não, continua. Continua. Pro clássico contra o Fluminense. Aí vai ter gente aí comentando. Vocês youtubers, vocês estão cobrando muito. Eu tô cobrando muito. Aí depois que der ruim, você engenheiro de obra pronta, não. Já estamos falando desde já. Olha a merda sendo feita. Só o Julian Alvarez, que tá vendido ao Manchester City, o atacante lá, a revelação do River Plate, o garoto meteu 5. 5. Ontem era o jogo, o Gabigol se consagrava, meteu uns 5 gols, se isolaram na artilha aí, da história da Libertadores, como brasileiro, né? Mas não. Chove no mole da nada no jogo e a gente não pode reclamar porque vai vir a tropa dos passapanistas aqui nos comentários reclamar. Bom, aí tá aqui, ó. Melhores campanhas. Vamos ver aí. O Palmeiras em primeiro, o River em segundo, o Flamengo em terceiro. Não vou nem comentar os outros. Com o River em segundo, sexta-feira vai ter o sorteio pras oitavas de final da Copa Libertadores. Sexta-feira a gente vai saber se o Flamengo se vai influenciar, se o Flamengo vai definir alguma vaga fora de casa ou não. Por quê? Porque o Palmeiras e o River Plate podem cair lá do outro lado achado. E aí, problema deles lá, se matem lá, passa o River, passa o Palmeiras, problema deles. Lá do outro lado achado. Né? E aí, o Flamengo, afinal, não tem esse negócio de jogo dentro, jogo fora. É lugar neutro, já tá decidido. Vai ser igual aqui no Equador. Né? No entanto, se o Palmeiras ou o River Plate, algum desses dois, estiverem do lado da chave do Flamengo, o Flamengo vai ter que definir em algum momento, fora de casa, a não ser por alguma loucura do futebol, algum desses times, o Palmeiras ou o River Plate, sejam eliminados da Libertadores. que eu acho bem difícil. Acredito que esses dois times estarão na semifinal da Libertadores, no mínimo, inclusive. Tá? Aí tá aqui, ó. River caindo no chaveamento do Palmeiras, como na última edição, inclusive, o River caiu no chaveamento do Palmeiras. O Palmeiras sequer enfrentou o River Plate, porque o Atlético Mineiro venceu. O River Plate dentro de casa, decidindo em casa. Seria o melhor cenário possível. Então, vamos ver na sexta-feira isso, pelo menos, a sorte. Como assim, no ano passado, o Flamengo pegou um chaveamento facílimo, pegando defesa de justiça, Olímpia e a equipe do do Barcelona de Guayaquil na semifinal. Vamos torcer pra isso acontecer. Deixa eu ver aqui. Eu tô falando do chaveamento, tá? Nas oitavas, o Flamengo decide em casa de qualquer jeito, tá? Independentemente, porque o Flamengo vai ter a melhor campanha, né? Contra qualquer segundo colocado de qualquer outro clube. Nas oitavas de final, o Flamengo pega algum segundo colocado de qualquer outro grupo. Mas vai lembrar que isso aí também não adiantou muito em 2020, quando o Flamengo foi eliminado. Então, eu vou torcer pro Flamengo pegar o pior adversário possível. O Emelec, não sei quem, o Flamengo tem que pegar o pior. Porque na segunda colocação a gente tem o Boca, a gente tem o Vélez Sárcio, a gente tem o próprio Tagérez, deu trabalho pro Flamengo lá na casa deles. Então, vamos torcer aí. Deixa eu até ver isso aqui, rapaz. Tabela da Libertadores. Vamos ver os adversários do Flamengo. Tá quase fechando aí, tá quase terminando. Vamos lá. Nesse momento, o Flamengo pode pegar o Emelec, o Atlético do Paraná. O Flamengo pode pegar o Vélez, o Tolima, né? O Flamengo pode pegar o... O Corinthians deve vencer amanhã, então, assim, deve passar em primeiro do grupo. O Boca, o Flamengo pode pegar o Boca ou o Cali, vai depender quem vai passar aí, tá? O Flamengo pode pegar o Fortaleza, ganhou de 4... Tem o Fortaleza, rapaz. O Fortaleza vai ter o 4x3 lá no Colocó, ele passou de fase, só precisava do empate, mas o técnico não se coordena com o empate. Ah, tá em último no Brasileiro, mas joga mais que o Flamengo também. Serro Portenho tá em segundo e o Tagéria tá em segundo. São possíveis adversários do Flamengo nas oitavas de final da Copa Libertadores. Deixa eu passar aqui pro próximo tópico que eu separei pra vocês. Então, vamos lá. Fechando essa situação da Libertadores, que eu tô aqui revoltado aí, vamos ver aqui. Situações dos goleiros do Flamengo. Santos, lesionado, só deve voltar na segunda quinzena de junho, segundo o Vene Casagrante. Diego Alves fez trabalho de fisioterapia nessa quarta. Hugo está embaixo depois de muitas falhas. E o Matheus Cunha, pouca experiência no elenco principal. Quem escalar no Flaflor? Eu tacaria o Matheus Cunha. O Hugo não tem a menor condição psicológica, até não tô dizendo só da questão técnica, de jogar. O nome dele vai ser anunciado na escalação, o pessoal já vai vaiar, irmão. E a chance dele falhar de novo, enorme. Enorme. Ah, se vai arriscar o garoto, é, o garoto, o garoto, bota o garoto, ué. O garoto. Vamos lá. Vamos falar sobre o Vidal, tá? Mas antes se inscreve no canal, tá, meu companheiro? Não esquece, tá? Se inscreve no canal, botãozinho vermelho aqui embaixo, não esquece. Vamos falar aí sobre o Vidal já, já. Antes, quero comentar com vocês a situação dos convocados, tá? O Uruguai confirmou seus amistosos aí contra México, Estados Unidos e Jamaica, né? São as partidas que o Arrascaeta vai jogar aí pela seleção uruguaia e vai desfalcar, né? O Flamengo contra o Fortaleza, Red Bull Bragantino lá em Bragança, Paulo. Imagina esse time do Flamengo jogando sem o Arrascaeta contra o Bragantino, né? E Internacional também no Sul sem o Arrascaeta. Jogos dificílimos, né? Que o Paulo Souza vai ter que inventar, né? Se durar até lá, vamos ver se é resultado desse Flamengo. O Flamengo tem ganhado o Fluminense. O Flamengo tem ganhado o Fluminense. Já chega esse negócio de não ganhar o Fluminense. Até porque, senão, depois vai ficar difícil buscar uma boa colocação no Brasilia. Vamos lá, passando para o próximo assunto aqui. Vamos falar sobre o chileno Arturo Vidal, meus amigos. Que, segundo o Pilhado, né? Que tem o seu canal no YouTube também. Hoje repórter da Rede Globo, Thiago Asmar, que trabalha de apresentador na Rádio Jovem Pan. No Twitter tem um programa lá com o Mauro César, com o Vampeta, com o Vanderlei, com o Bruno Prado, Flávio Prado também, o Mauro Beto lá da Jovem Pan. Enfim, ele traz a seguinte informação. Pessoa bem informada no Flamengo me afirmou que o Vidal está certo. Já está certo com o Flamengo. Acerto realmente pode estar próximo. E aí ele fez uma live lá no seu canal dizendo que o Pilhado já fechou com o Flamengo, já acertou com o Flamengo. Em breve o Flamengo pode estar anunciando a contratação do chileno. Arturo Vidal, meus amigos. O que isso ia ficar na mão do Paulo Souza? Não vai adiantar de nada também. Meus amigos, se inscreve no canal, não perde a oportunidade de fazer parte do canal. Se inscreve só no sino, maça o like, beijão para todos vocês, valeu, salvações brunegras.